Eu acho que no momento o comportamento é muito dentro de uma caixa do algoritmo, mas você mesmo vai fazer a sua curadoria e aos poucos você vai conseguir conduzir justamente os canais que te interessam. No momento sim, os algoritmos acabam ditando aquilo que você quer, mas a verdade é só uma máquina, é só um software. Foi você que ensinou o algoritmo daquilo. Com a inteligência artificial cada vez mais, quanto mais você usa, mais ela aprende sobre você, mas ela vai entregar aquilo que você está pedindo. Vai de você quebrar alguns paradigmas, quebrar alguns hábitos e poder sair um pouquinho da caixa.